Oi gente, o vídeo de hoje é o vídeo que vocês me pediram e algumas meninas já tinham me pedido sobre pigmentos e glitters da Bittarra. Eu não tenho muito, tá gente? Eu tenho 9 glitters e pigmentos. Vou mostrar com detalhes pra vocês. Aí no vídeo, gente, o que eu fiz? Eu tenho o fixador de sombras, que é esse aqui, ó, da Bittarra, que é esse transparente aqui, ele é tipo um gelzinho, tá? E também tenho o potencializador de sombras, que é esse daqui, ó, preto, tá? E o que eu fiz, gente? Aí vocês vão ver que eu mostrei todos os glitters e pigmentos que eu tenho fazendo assim na mão. Apliquei um lugar sem nada, só aplicando o pigmento ou glitter, do outro por cima do fixador de sombras e o outro por cima desse potencializador de sombras da Bittarra, tá? Pra vocês verem o efeito aí dos três, usando as três coisas, sem nada. E o que eu digo sempre é que esses pigmentos e glitters é sempre bom usar alguma coisinha pra grudar, porque senão ele cai muito fácil, tá? Eu tenho 9 cores, vou mostrar aí pra vocês. Então, confiram com detalhes, vou mostrar de pertinho aí na minha mão pra vocês, pra vocês verem as cores, a textura de cada um. E aí depois a gente volta aqui pra falar um pouquinho mais sobre preço, tudo certinho. O primeiro é esse, gente, é o 232 Diamond Glitter 3D. Ele é meio flocadinho, ele é diferente, assim, a textura dele, como vocês estão vendo aí no vídeo. Mas ele tem um efeito bem bonito, ele tem um efeito bem diamante mesmo, que vocês vão ver aí nas três opções. Vocês podem ver que ele gruda mais, assim, sem nada aí no último, mas é bem bonito. Esse, gente, é o prata. Ele é o Glitter Holográfico 215. Ele é lindo, gente, ele dá um efeito muito bonito, só que ele, sem nada, realmente ele não gruda muito, tá? Vocês vão ver aí a diferença. Mas ele é bem prateado e tem um fundinho meio holográfico, mas é muito bonito, adoro usar ele. Esse, gente, é o Diamond Gold, tá? É o Glitter Gold. Ele é lindo, gente. Ele é um dos que eu mais uso, ó. Ele tem um fundo bem gold mesmo, só que vocês podem ver que no potinho ele é bem branco. Mas é um dos que mais uso em maquiagem. Esse próximo, gente, é o 22 Crystal Glitter. Ele, apesar de ser um glitter, gente, eu acho ele mais, assim, com uma pegada mais flocadinha, sabe? Igual aos outros. E aí ele fica desse jeito que vocês estão vendo. Ele é mais um pozinho, assim, ele não tem textura de glitter, não, tá? Ele tem uma textura diferente, por exemplo, do prateado. Esse outro é o 107, que é o Dourado Perla. Que esse, gente, todo mundo fala que é dupe do Vanilla da MAC. É um dos que eu mais uso também. Adoro ele. Ele tem um efeito muito bonito. Até sem o fixador, ó. Vocês podem ver que ele gruda bastante. E ele é bem pigmentado, assim, ó. Bem dourado mesmo. Esse também é o 104 Carmin 3D. Gente, esse é o mais usado. Esse meu eu uso direto. Ele fica um efeito muito lindo. Ele é flocadinho também. E olha o efeito dele. Ele é um rosa meio dourado. Ah, é lindo, gente. Esse é o gold, o glitter. Ele também é um glitter muito fininho, como vocês podem estar vendo. Ele também não segura muito, sem o fixador, sem nada, como vocês podem ver. Mas ele também tem um efeito dourado lindo. Esse, gente, eu quase não usei ele, mas ele é muito bonito. Ele tem um... Ele é o 218 Glitter. Ele tem... Ele é preto, mas ele tem um fundo meio verde, meio laranja, meio rosa. E tá vendo o efeito que dá aí? Muito bonito também. E o último, gente, é o 115 Glitter Preto. Ele é maravilhoso. Só que ele é um glitter um pouquinho mais grosso, por exemplo, do que o dourado. E aí ele fica bem fundo prato, tá vendo? É um preto com fundo prateado, mas é lindo também. Vou conhecer um pouquinho sobre esses produtos que eu tenho. Como eu disse pra vocês, não tenho muito produto da Bittarra. Eu tenho, na verdade, as cores que eu mais uso, tanto profissionalmente como em mim mesmo. Eu não tenho aquelas milhões de cores que tem disponível. São todos de qualidade. Eu preciso até dar uma olhada se saiu algumas cores novas, tá? Os pigmentos da Bittarra vocês encontram em várias lojinhas que vêm de maquiagem aí. E eles estão em torno de 18 a 21,90. 18,90, 21,90. Alguns em promoção também encontrei. Mas eu não tenho nenhuma lojinha pra indicar, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês têm alguma cor. Qual cor vocês gostam, vocês acham que vale a pena ter pra eu anotar na minha listinha aqui e comprar. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí de produtinhos. Me contem o que mais vocês querem ver. Porque eu tenho pigmento e glitter também importados. Vocês querem ver mais isso. Como que vocês querem que eu faça o próximo vídeo aí sobre isso. Se é interessante pra vocês. E é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!